Você vai utilizar somente o que? Não, o café não dá certo não. Ó, ovos cozidos, ó. A cara dela, ó. Ovos cozidos pra você preparar uma maionese saudável. Você vai precisar aqui também de iogurte natural, ó. Sem o soro, tá, gente? Pra ficar bem cremosa. Iogurte natural. Sem o sorinho, a gente descarta o soro. Olha como é fácil. Isso aqui pra você temperar qualquer tipo de molho fica uma delícia. Você vai precisar também de mostarda. Coloca uma mostarda boa. Aí aqui eu tenho um mix de salsa e manjericão, tá? Você pode colocar o que você quiser. Se você não gostar de salsinha, você coloca a cebolinha. Eu vou temperar aqui com um salzinho. Olha como é simples esse molho aqui, ó. Calma, muita calma nessa hora. Aí bate tudo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Você pega o bowl que você já vai servir, ó Coloca aqui Esse molho eu faço com a salada de batata Fica muito bom Que é uma maionese mais saudável, na verdade E é uma delícia Você viu aí? Feita com ovos cozidos Ervas Iogurte natural Manjericão e salsinha Olha só que bacana Gente, tá uma delícia E aqui você tem um petisco fácil, baratinho E já tá sabendo que é um dos petiscos favoritos Da apresentadora aqui Que vos fala toda noite Cebolinha empanada, ó Hum, com essa maionese saudável Bom demais Mãe Mãe